E aí galerinha tudo tranquilo hoje eu vou trazer para vocês mais um game play do jogo Liling of Zack Liberty como eu já disse antes esse jogo é muito bom cara eu gostei demais dele e agora eu vou mostrar para vocês a última fase matando o satã Eu estou aqui na Womb 2 que é uma fase após a fase da mãe dele que você mata a mãe dele E cara eu estou com sorte porque eu tive bastante ajuda com os poderes aqui Agora vamos enfrentar o coração da mamãe Eu fiz essa bosta velho pelão demais Olha esses olhinhos da nervosa né Eu falo que se você não chegar aqui Nossa que porra velho Que monte de coisa impossível Se você não chegar aqui com poder pra caramba Com bastante poder Você é uma pedido É difícil mas Essa luzinha branca do meio galera se você quiser você vai para o céu Mas eu quero ir visitar o danado Então eu tive sorte Então eu tive sorte abriu essa portinha que te leva direto para Eu acho que chama Cheol Uma coisa assim né Essas animaçãozinhas são demais né É Cheol Cheol A gente leva para o Cheol E aqui enfrentaremos o Cheol É o Mr. Satan Mas O Demon Vamos lá Olha esse olho Eu jogo esse jogo até hoje galera Eu gostei demais dele e É legal que é uma jogada diferente da outra né Nunca é a mesma jogada Então isso que deixa Coisa interessante Coisa interessante O que está ali em Bonquinhas Eu gosto muito de explorar toda a área Antes de enfrentar o chefão Para ver se consegue algum poder Alguma coisa diferente Eu não sei se vocês fazem isso Mas Eu gosto Coraçãozinho feito Filha da mãe Olha que bicho Rapaz Que coisa estranha Ah Para quem não sabe Esses foguinho Azul Não tem como destruir com poderzinho tá Mas tem uma maneira de destruir eles Que é Uma pequena bombinha E geralmente eles soltam esses coraçãozinho cinza Eles são muito bons né Você está precisando de coração Quatro Soltaram três Nossa Esse bicho é infernal né Ele não Quer matar ele Você tem que Vê lá Ele não sai isso aí Ou ele já não morre mais Cadê Cadê Essas coisas inútil Eu não vou fazer isso Não vou fazer isso Vamos lá Que eu não sei nem se é grande essa fase Eu acho que não é muito grande não Vem 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 Eu vou Vem Vem Aqui primeiro vai Vem 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 Ah detalhe que eu acho que nessa fase galera É Muitos dos chefões que vocês enfrentaram até chegar aqui Eles são inimigos normais Eu acho que Bom Eu já cheguei aqui uma outra vez E foi assim que aconteceu Eles eram inimigos normais Aí ó Inimigo normal de paz E aí E aí Quando você começa Não Deu Olha Agora Como eu falei Eu tive bastante ajuda Eu to bem forte Olha o tamanho da minha larga Né Então Assim Ta meio que fácil De eu levar Não sei que essa fase é fácil Porque eu ainda não derrotei ele Eu cheguei uma vez Mas morri Ah esse poder eu não pego não Eu só atrapalha Não gosto dele Aí ó Mais um chefe Que veio Como inimigo normal Olha que bom Vamos lá que eu acho que já ta chegando Olha que maldito Olha esses bichos tanto de coisa Que se você ta com pouco like aqui Não da conta cara É muito apelão esse jogo O começo é muito fácil Mas depois Ah o gatinho também não pego não Isso aí Esse negócio acaba com a minha vida Deixou com 9 vidas Mas me deixa com um pontinho só de De coração Então Cadê esse chefe Cara eu odeio esses bichos Só apanha de costa Não consegue bater neles de frente Olha lá ó Eles ficam Eles tão rapidinhos Corre filho da mãe Olha aí Olha aí Eu to falando que ele tá chato Corre desgrama Tá Esses pílulas também Tem umas que não serve pra boss nenhum Que delícia matar que só pra quem quiser saber, eu jogo no PS4, não é o de PC eu nem sei se tem pra PC esse jogo o chefão está ali vamos enfrentar o demo oi, filho, explodiu, cara não era pra usar aqui nada, coraçãozinho preto, beleza, peguei de volta mais um não sei, é como eu disse, eu gosto de ir em todas as portas porque eu gosto de matar um bicho e as vezes eles dão uns presentinhos bons, mas é difícil tem que dar bastante sorte no início carai, já usou meu coração tem que dar muita sorte no início porque é no início que você vai pegando os poderes já que vai te ajudar bastante essa bosta me deu uma chave 12 chaves, vou querer mais chave pra quê? e vamos enfrentar, olha ele aí satã ele tem, eu acho que três formas, viu galera então, é um time meio chata e vou pegar o botão é um time pré-off então, no início do que eu tenho pedido hoje sempre está atacada o que ela está atacando os problemas ao ponto de velho era bem parecido se ele está ligado Esses bichinhos pretos Explode, cara Se você matar ele perto de você, ele explode Ele vem com tudo, olha que filho da mãe Eu acho que agora eu te mato, senhorzito Olha só Vou morrer Morreu Morreu, galerinha E agora, pra quem ainda não viu O final, esse jogo tem vários finais, né Então Aqui vai um final que provavelmente Eu também não vi Que eu ainda não matei O Satã Ah, beleza Se eu soubesse isso, antes tinha Usado lá dentro, né Fase concluída Vamos para o final Do game Sempre assim, abrindo o baúzinho E tem uma surpresa no baú O que será que é isso? Mostra pra nós Que maldição, cara Nossa Tá vendo? Ele te deixa com um gostinho de quero mais Monster knife Eu desbloqueei o Juras É Foi isso, galera Espero que vocês tenham curtido o vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal Eu vou trazer mais gameplay E vamos ficando por aqui Até o próximo vídeo